Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, violação da boa-fé em contrato de empréstimo afasta a proteção legal do bem de família dado como garantia. O colegiado negou provimento ao recurso das proprietárias de um apartamento que o banco tentou penhorar depois que as parcelas deixaram de ser pagas. O caso chegou ao STJ por meio de um recurso especial interposto pelas donas do apartamento. Elas alegaram que o imóvel não poderia ser penhorado porque era um bem de família e pediram a declaração de nulidade da hipoteca. Uma das donas do imóvel é empresária e pediu ao banco R$ 1,1 milhão emprestados para investir na empresa dela. A outra proprietária do apartamento concordou que o imóvel fosse a garantia para o caso de inadimplência. As duas assinaram o contrato de empréstimo. Como a empresária não estava pagando as parcelas, o banco entrou com um pedido de execução da garantia. O recurso das proprietárias do apartamento foi negado pela quarta turma do STJ. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, reconhece que, em regra, um único imóvel residencial não pode ser penhorado. Mas, nesse caso, a má-fé configurou uma exceção à regra. O ministro acrescentou que as recorrentes optaram livremente por dar seu único imóvel em garantia e não há provas de que tenha ocorrido algum vício de consentimento.